As vésperas da abertura da Safra da Tainha 2024 para o arrasto de praia, pescas de canoas a remo, em frente ao vento sul aqui em Garopá da Santa Catarina, muitas tainhas pulando. Esperamos que a câmera consiga registrar alguma água cristalina, só que aqui tem um reflexo no sol e, além do que, eu estou gravando em Zoom, mas elas saltitam provocadoramente. Esperamos que amanhã estejam aí, porque, ah, os cercos serão grandiosos. Amém. 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 Amanhã está nublada, tem pouco vento. Tomara que o celular, com toda a sua precariedade no Zoom, esteja captando o que eu vejo. O balé das tainhas. 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 Santa Catarina. Canoa, Deus te salve, sendo carregada com a peça chave do cerco. A rede, é claro. Vamos com o cerco. Vamos? Olha, eu só tenho uma coisa a dizer. Os peixes estão aí. As meninas queridas estão por aí. Tempo nublado ainda. Aquela atividade rotineira que precede a Safra da Tainha 2024. Garopaba, Santa Catarina, Brasil. Deixa eu ver se eu consigo falar um pouco com o seu candinho, que está bem lá na ponta da canoa. Seu candinho não querendo atrapalhar, já atrapalhando. Bom dia! Bom dia! Quantos nós temos aqui de rede? Em tamanho? Quinhenta braços. Quinhenta? Oh, mas isso é para ir lá no mar aberto quase, hein? Ah, está na costa. Uau! Redada das boas é que a gente vai ver daqui uns dias. No cerco de praia. Tem muita rede ainda para carregar. Também na praia central, a preparação de xalupinha simplício. Aqui, bem ao lado, tem Regis, mas os que vão pescar mesmo, bom dia! Bom dia, né? São aqui, ó, Jean e Javel. Só quero saber o seguinte. Tudo pronto? Quanto. O que está faltando? Um detalhezinho final. Coisa pouca. Da remate, a piturinha, tal. Mas o principal já está feito. O motor já está pronto, já está... E rede? A rede já está feita. Eba, então não vai tardar a gente virar o conjunto completo por aqui. E Regis, a xalupa, o filho único, como é que anda? Está em manutenção. Estão lixando para pintar. A rede está arrumando, fazendo duas peças novas. Temos dois pouco fracas. Aí só estamos na expectativa agora esperando a tainha. É, isso aí. Amanhã já começam... De canoa. E vai, olha, vai ter cerco. Vai ter biga também. Vai ter biga também. Não, não. Uma briguinha. Uma briguinha até... É. Isso, deixa rolar. É o saragaço. Lá está, ó. Filho único na manutenção. Aqui, ó. Canoa Boa Esperança é outra que recebe rede. Vamos conversar com o seu Itamar para saber também quanto em tamanho nós temos. Bom dia, seu Itamar. Bom dia. Atrabalhando um pouco. Qual é o tamanho aqui da rede? A rede é grande. Mas quanto? Quinhentas? Quinhentas? Não, não. Um pouquinho menos. Quatrocentos e cinquenta? É, por aí. Ó, então nós temos aqui uma de quatrocentos e cinquenta. Ela também vai longe. Ah, que as meninas cheguem por aí para saber se não entram na rede, no arrasto de praia. O cerco, aquele que todos estão esperando. É, vai seguir para sentar aí, né? E vem é bastante. Já está chegando. Foi de uma meia lenta, né? É, dia 1º de maio. Os preparativos nos finalmentes. Garoupaba, Santa Catarina, Brasil. E a xalupinha Floque, olha aí, ó. Já recebeu até pintura. Bom dia. Bom dia. Já está ficando bonita outra vez. Com aquela cara de nova. Agora vamos pintar ele agora. O bicho já foi para a restauração. Vamos passar uma fita. Deixa secar, né? Vamos lá, vamos lá. O tempo está meio úmido ainda. Hoje está. Muito úmido. Vamos dar uma pintada para botar na água. Mas ela já está com outra cara. Ah, é. Não acompanha, não. Nossa. Faz toda a diferença. Quem lembra do que foi a pescaria que ele trouxe outro dia? Pois então, agora... Tem mais um pouquinho do outro lado ainda. Tem mais um pouco. Ah, um pouquinho, um tantinho, ó. É, essa aqui a gente desmaiou, é para aproveitar de rede, é? Sim. A casa ela não é. Lá está com o rede, né? A gente amarramos, clorozinho, certinho. É? Para secar, melhorar o topo. A gente olhando assim, até acho que ela já recebeu uma primeira tinta. É, foi boa, né? O que faz diferença dar uma lavada é que a água salgada afora, a craca, né? Judia muito uma embargação. A cintilha é grama demais, o cintilha da ruta. É. O carbono da descarga também entretece. Ah, entendi. Eu via pintada ela agora no verão, que está com boa. É, sabe que quando eu cheguei eu até falei, já recebeu uma pintura? Mas foi só a limpeza. Vamos começar com o alfórdio, né? É. Quem sabe de tarde. Obrigada, César. Igualmente. Epa! O caminhão deu uma atolada. Foi ele que trouxe a rede da canoa do seu candinho. Vai embora. Mercedão! Mercedão! É! Pode se exibir que tem máquina. É um 710 esse aqui. Quem foi as pescas hoje está chegando. Tigi e seu Wilson. E seu Wilson. metegeli, bom dia. É difícil de se ver aqui, hein? Já vai dar uma mão aqui? Eba, tem peixe! Vamos fazer festa! Eba! Aí, Tigi! O poder da pesca! Ele é o único que foi para ver rede hoje! Não foi mais ninguém, né, Mettegelli? Só ele! Só o que o Tigi está trabalhando agora! E trouxe linguados! Motivo de nós aqui festejarmos, porque a gente sabe que nos últimos dias, os fatos relacionados a pesca não foram os melhores! Pelo menos no que diz com peixes! Ai, mas que boniteza nessa caixa! Linguado um peixe! Muito procurado! Ainda mais chegando fresquinho, desse jeito! Agora, na banca! Os linguados pescados por Tigi! E, claro, o seu ajudante! Também veio um salgo, um paru, e lá embaixo tem pescada, marimbao, e os clientes! Ávidos por peixes! E, como só ele e o tripulante foram ao mar, imagina! Já tem umas indo para o seu destino!